Eu aconselharia a perceber que o amor perfeito, o amor ideal, cabem as imperfeições e as deficiências e que isso tudo tem que ser visto com doçura. Porque de trás do erro nem sempre tem uma segunda intenção. Então, quando a gente vacila, ter um pouco de compaixão sobre essa natureza humana de que estamos abertos a péssimos momentos, a dizermos coisas completamente inadequadas.